E o presidente da França também esteve hoje com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. No encontro foram firmadas parcerias que ampliam as ações do programa Ciências Sem Fronteiras com a França. Os acordos assinados hoje preveem a ampliação da cooperação entre os países para mais uma categoria do programa Ciências Sem Fronteiras, um mestrado profissional. Também haverá aberturas de vagas de estágios para bolsistas brasileiros e empresas francesas no Brasil e na França. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, somente hoje foram oferecidas 500 vagas. Nossos estudantes vão poder fazer estágios lá e aqui. Assinamos o francês sem fronteiras, o acesso a um portal de língua francesa e eles vão mandar também 20 professores para as universidades federais, onde ainda não tem oferta de língua francesa, para fazer o curso presencial. Assinamos uma nova cátedra, nós temos uma cátedra francesa na Sobone, agora estamos assinando uma cátedra brasileira na Sobone. Serão duas cátedras. Lá hoje é o professor Luiz Felipe de Arencaço. Então acho que foi uma cooperação muito rica na área da educação e é muita tradição nessa relação entre o Brasil e a França que nós estamos hoje renovando e ampliando.